Você, fã de quadrinhos, já deve ter ouvido por aí que o Vigilante que aparece na série do Passificador da DC foi uma cópia do Deadpool da Marvel. Mas será que é bem assim? Veja o vídeo até o final para descobrir. O Vigilante, em sua primeira HQ, era descrito como um promotor público honesto que ralava arduamente para colocar os bandidos na cadeira. Até que um dia, lhe ocorreu uma tragédia. Um dos mafios poderosos que lhe prendeu, ordenou que seus capangas implantassem uma bomba na casa de Eadron. O que acabou infelizmente levando a esposa e filhos dele dessa para melhor. Ou no sentido vulgar, até a morte. Eadron, sendo o único sobrevivente, decidiu que depois do ocorrido com sua família, seria um homem totalmente diferente. E que depois de longo treinamento, ele notou que o antigo Chase havia morrido junto com a família. E que de lá pra cá, só restava o Vigilante. Então, como vocês podem ver, essa foi a descrição dada por personagens na primeira HQ lançada do mesmo, com o título A Pedra de Vigilante. Lançado em 1973. Escrito e desenhado por Marvel Wolfman, George Pérez e Kate Pollard. Pera, pera, pera. Alguém disse Marvel Wolfman? Sim, esse carinha aí foi o criador do Ant-Herói, barra vilão do Batman, George T. Tans e aquele V. E superou o Wilson Fischer do crime, viu, que é vilão do... Demolizou o Maranço e o Cheiro. NÃO! E conhecido como Jade Wilson, o Exterminador. Que após ter sido expulso do Exército, após ter sido uma cobaia, experimento do jornalista super saudável, Lá, 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 Capitão América se lembrando aí. E o Pão de referência, retornou no mercenário da Lula. E o que isso tem a ver com o vídeo? Tudo! Tudo mesmo, meus caros camarões. Pois é assim que vamos começar a teoria de hoje, que é... Como a DC deu troco na Marvel. É, isso mesmo vocês ouviram. Descenal tá falando. Quer dizer, fã da DC, se ele é melhor pra não ser apesar de ativa, né? Mimimi tá tão forte no meu canal, hein? Hihi! Foi basicamente assim. Senta que lá vem a história. O Deadpool foi criado com o intuito de plagiar, parodiar, o Exterminador. Pela clara referência do seu nome ser Wade Wilson. Ter poder auto-generativo e roupa parecida dos Katanas. E nosso lendário James Gunn, diretor do filme de sucesso da Marvel, Guardiões da Galáxia e da incrível série do Passificador na HBO Max, decidiu dar uma revanchinha, estilo Luvo de Predeiro. Receba! Pelo fato do Deadpool ter sido uma clara cópia do Deathstroke na cara dura, o Vigilante da série não acaba aqui sendo diferente dos quadrinhos. Diferente com? Calma, cara, que é uma notícia, eu vou te explicar. O Vigilante na série tem uma personalidade nada a ver com os quadrinhos. Por ser um cara que solta piadinha o tempo todo, toda vez enfocado na missão. O que nos lembra do... Tá, 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 o Vigilante dos Tambores. Tepo! Além das duas Katanas nas costas, algo que originalmente... Calma, pera aí, eu tô ficando louco. Não havia no Vigilante dos quadrinhos. O que faz a DC Comics ganhar o selo de... VINGANÇA! VEI! Quem entendeu a referência do Alan Moore, entendeu? Quem não entendeu, pode ir a mer... VINGANÇA! VINGANÇA!